Pesquisa feita pela Universidade Católica do Chile mostra como a pandemia ajudou a piorar a vida de milhões de latino-americanos e afetou também a percepção de um futuro melhor, inclusive em relação à política. Na região mais pobre do continente americano, uma longa lista de problemas. Crimes cibernéticos em alta, corrupção e ação de grupos criminosos, tensões diplomáticas geradas pelo aumento da influência chinesa, queda de investimentos estrangeiros e uma perda de relevância global. Somam-se ainda a uma crise migratória, protestos sociais, violência e polarização política. Estudo da Universidade Católica do Chile revela um triste retrato de como os últimos anos desafiam o futuro da América Latina. Os pesquisadores ouviram mais de 1.100 pessoas de diferentes países, além de 170 personalidades, como ex-presidentes, acadêmicos e formadores de opinião. E concluíram que a região enfrenta uma crise tripla de governabilidade, de expectativas e de certezas. Um cenário acentuado pelas mudanças climáticas. Mas o que predomina como ameaça ao desenvolvimento da região são os ataques à democracia. Segundo o estudo, novas formas de autoritarismo emergiram em sociedades impacientes, desconfiadas e atingidas com força pela emergência sanitária provocada pelo novo coronavírus. Durante a pandemia, mais da metade dos países enfrentaram problemas em algum pilar da democracia. Regimes considerados híbridos, como Honduras e El Salvador, podem estar a caminho de um governo autocrático, onde apenas um líder dita as regras. E as ditaduras de Cuba, Venezuela e Nicarágua se consolidaram. No lançamento do estudo, o diretor de uma gestora de investimentos especializado em América Latina vê com muita preocupação a escalada populista, independentemente de se eleger alguém da esquerda ou direita. Os pesquisadores citaram que a agenda eleitoral deste ano, com disputas presidenciais no Brasil e Colômbia, pode reconfigurar a geopolítica da região. Para a representante do Fórum Econômico Mundial, o problema é a falta de uma visão de longo prazo. Marisol Argueta diz que, para resolver isso, é preciso que se crie consensos, se evite a concentração de poder e se busque a representatividade de diferentes setores na hora de definir as políticas públicas. O texto ainda faz um alerta sobre o fato de que vários governos aproveitaram os olhares voltados para o combate à pandemia para reduzir o Estado de Direito e as liberdades individuais, além de aumentar o controle sobre as instituições democráticas. Uma espécie de passar a boiada em várias partes da América Latina. É o caso dos ataques ao sistema eleitoral e as investidas populistas no Brasil, capitaneadas pelo presidente Jair Bolsonaro e aliados. O Bolsonaro representou, em alguma medida ainda, um risco à democracia. Acho que um risco menor do que já representou. Já em relação ao futuro, o cientista político é direto. Varia de país para país, mas no caso brasileiro, eu acho que o que se observa é essa falta de perspectiva para frente. Que a gente, de fato, perdeu o rumo, perdeu o horizonte.